Bom, nesse vídeo de hoje, tá? Eu vou te mostrar como que você faz esse efeito de resposta certa e este efeito de resposta errada, tá bom? Tudo pelo Vegas Pro. Então fica comigo até o final do vídeo, tá? Bem legal pra você poder aprender. Cara, é o seguinte, essa semana eu vou fechar as inscrições pro meu treinamento, tá? Edith Come YouTubers, dia 18 eu vou fechar as inscrições. E eu abri esses dias com super desconto, tá? Com os bônus, enfim, garantia, 2 anos de acesso, enfim. Então se você quiser ainda garantir sua inscrição com super bônus, cara, só pra primeira turma, você pode entrar ainda no grupo VIP. Eu só liberei o cupom, tá? O link com desconto lá no grupo. Então se você não quiser perder essa chance, né? Que já é pra primeira turma só, pode entrar aqui no grupo ainda que dá tempo ainda, tá? Até dia 18 eu vou fechar a inscrição, tá bom? Então cara, vamos lá, tá? Tocou a versão 17, você pode ter qualquer versão do seu Vegas aí, enfim, desde que você tenha as opções que eu vou te mostrar aqui no tutorial, né? Então cara, já tô com o vídeo importado aqui, vou deixar meu preview aqui em quarter, né? Pra não pegar tanto processador e beleza, né? Então cara, simplesmente você vai cortar um trecho do seu vídeo, ó, 4 formas, essa parte que eu falo, né? Então eu vou cortar o resto, né? Vou deixar só essa parte que eu quero colocar. Vou mostrar 4 formas pra você... Bom, show de bola, né? Cara, é muito simples de você fazer esse efeito, né? A primeira coisa que você vai ter que fazer, cara, você vai ter que inserir uma vídeo track nova, tá? Então você clica com o botão direito e vem aqui em insert vídeo track nova, acima do seu vídeo, tá bom? Outra coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que clicar no vídeo, apertar U, você vai ter que apertar U, por quê? Para desagrupar o seu vídeo, tá? Pra você acabar não duplicando o áudio, as coisas que estão grudadas nele, tá bom? Então você aperta U para desagrupar, aí sim, você clica com o botão direito, tá? E vem aqui em copy, tá? Ou simplesmente você clica, segura o control do teclado mesmo, clica e arrasta pra cima. Ele vai ter copiado, tá bom? Aí sim, você deixa bem sincronizadinho aqui. Então você tem dois vídeos aqui, né, ó? Dois eventos com o mesmo vídeo e um áudio apenas ali, né? E cara, é muito simples. Aqui é o seguinte, se você quiser, aqui você vai ter que colocar um efeito de brilho, né? Tipo um efeito de brilho ou cor verde ou imagem verde, enfim, você é você que vai escolher. Então cara, eu vou te dar duas opções, tá? A opção que você não tem é plugins externos e é com o plugin nativo do Vegas Pro, que eu acho não tão interessante. Você pode vir aqui em vídeo efeitos e você pode pegar o efeito aqui na aba do Vegas mesmo, né? Vamos minimizar aqui a aba U, Vegas. E aqui tem vários efeitos, cara. Você pode pegar o Color Correction, só que eu não recomendo. Então pega o Glow, tá? O Glow acho que ele já dá um resultado mais interessante. Pega o efeito de Glow e você pega o default mesmo. Pega e joga pro seu vídeo de cima, tá? Muito importante. E aqui na cor, aqui no Color, você escolhe a cor que você quer, tá? No caso, se for uma resposta errada ou certa, enfim, você que vai escolher aí. No meu caso, vou fazer com a resposta certa. Então eu vou vir aqui e vou pegar o verde aqui, ó. Aí cara, você aumenta aqui o primeiro de um pouco, depois você aumenta o segundo um pouco e o terceiro um pouco aqui, ó. E aqui, cara, você vai configurar da maneira que você quiser, tá? Então lembrando que esses pontos verdes aqui, ó, ele vai pegar os tons mais claros do seu vídeo. Cara, eu vou pegar aqui um pouquinho, bem um pouco, não vou pegar tanto daqui não, né? Mais ou menos assim, tá? Aí cara, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fechar, tá? A próxima coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que pegar o efeito sonoro, tá? De resposta certa ou resposta errada. No meu caso, é a resposta certa, né? Então eu vou vir aqui, ó, e vou pegar aqui um efeito sonoro que eu tenho de resposta certa. Esses packs de efeito sonoro você pode estar pegando no YouTube, tá bom? Bom, eu achei aqui, eu somo esses dois aqui, ó. Olha lá como eles são. Tá vendo? Resposta certa. E a resposta errada, né? Vamos pegar a certa, vamos jogar aqui pra uma Shrek vazia de áudio mesmo e pronto, né? Jogamos aqui. Vou sincronizar aqui, ó, vou deletar esse trecho aqui, vou arrastar pra cá. E cara, aqui os cortes você vai ter que sincronizar com essas batidas aqui, ó. Pode ver que tem uma batida aqui no começo, uma aqui, uma aqui e uma aqui, né? São quatro batidas. Então aqui nesses pontos pequenininhos aqui, ó, você corta, tá? Tipo aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Pegou, cortou. Aqui mais ou menos agora, ó. Pegou, cortou. Pegou, cortou. E aqui, onde tem aqui, ó, você pode deixar um pouco mais de tempo e pode deletar o resto, tá? Então olha como que ficou, ó. Tá vendo? Cara, eu não acho legal, tá? Você pode até fazer um feedzinho aqui, ó, na saída aqui pra ficar mais interessante. Cara, eu não acho legal porque esse glow do Vegas Pro, ele não dá um negócio tão legal, né? Não dá um brilho legal. Só que, cara, é o nativo do Vegas, né? Você pode pegar outros efeitos também, né? Pra dar um, sei lá, um negócio melhor, tipo HLC Adjustment e outros efeitos aqui pra dar um negócio melhor. Você pode estar fazendo aí com vários efeitos. Mas mesmo assim, eu não acho tão interessante. Então vamos lá, cara. Vamos pegar um efeito que é melhor aqui, caso você tenha o seu plugin Universe do Vegas Pro, tá? Se você tiver o plugin Universe, você pode estar usando ele aqui também. Esse efeito aqui, ó. Uni Edit Glow. Eu já até ensinei como fazer a instalação aqui. Você pode pesquisar no canal, né? E aqui, cara, é o seguinte. Vamos deletar esses efeitos aqui agora. Deletar só do um aqui, ó. Só do primeiro aqui mesmo. Aí você pega aqui o Default, tá? Pode ver que eu tenho um presetzinho aqui, ó. Mas eu fiz ele padrão. Pegou, jogou para o seu vídeo. E aqui, olha só que interessante. Aqui na Colorize, você habilita essa caixinha e vem aqui e coloca na cor que você quer, né? Vamos aqui fazer com a resposta errada agora. Vou pegar um vermelho aqui. Pode ver que lá no Superview agora, você coloca ele em Full pra não ter problema. E agora você aumenta aqui, por exemplo, ó. O Edge Detect. Você aumenta aqui a radiação do Glow. Agora você aumenta aqui o brilho do Glow. Eu acho bem legal assim. E a saturação também, ó. Você pode estar escolhendo a saturação. Eu gosto bem baixo assim, mais ou menos, né? Dá um brilho bem legal ali. E aí, cara, você pode fechar. Você pode até salvar um preset aqui com o nome de brilho, enfim, né? No meu caso, eu vou deletar. Aí, simplesmente, você aperta o Ctrl-C nesse evento. Seleciona esses aqui e aperta o Past Event Attributos aqui, né? Pra colar todos os efeitos. E agora, vamos trocar o nome, né? Vamos trocar aqui o efeito sonoro para a resposta errada agora. Vou pegar aqui o efeito de resposta errada, ó. Jogamos aqui pra baixo e vamos deletar aqui, ó. Mais ou menos até aqui. E vamos sincronizar aqui, mais ou menos. E, cara, aqui você também tem que sincronizar ali com as coisas, né? Mas eu vou deixar assim mesmo. Então, olha lá. Bem legal, né? Ficou bem interessante mesmo. Esse, cara, esse brilho do UniGlow é bem melhor. Dá mais vida ali pra sua imagem. Fica bem legal, né? Cara, pode ver que ficou bem estourado, né? Eu vou até falar isso pra você agora. Por conta do que seu preview está em quarta. Mas se você colocar o seu preview em full, olha como ele diminuiu o brilho, tá vendo? E isso eu acho uma coisa bem zoada do Vegas Pro, né? Que ele abaixa os pixels e pode ver que aumenta a coloração. Eu acho isso não muito interessante. Só pra alguns efeitos aqui do Vegas Pro. Agora, cara, não perde a janela de oportunidade e entra aqui embaixo na descrição, no primeiro link, pra você conseguir, né? Fazer sua inscrição com super desconto, certo? Só pra primeira turma. Cara, mais de 150 aulas. Meu treinamento é muito completo mesmo pra você que quer fazer a edição igualzinho do seu youtuber favorito. E também você que quer dominar o Vegas Pro, não sabe nada de Vegas Pro. Totalmente iniciante. Pegar, né? E reduzir esse tempo pra pouco tempo pra literalmente você aprender bem mais rápido a edição de vídeo por completo, tá? E se tornar um profissional, enfim. É nóis, tamo junto. Eu te espero aqui embaixo, lá no meu treinamento, tá? É nóis, falou.